e olha só que eu ganhei hoje do amigo meu gente que trabalha na Nestlé promotor eu conheci ele muitos anos gente não posso ver ele que eu peço algum dinheirinho sabe gente e ele tá com esse saquinho de moeda aí gente ele me deu todinho gente ó que legal muito obrigado aqui Deus te abençoe grandemente tá meu querido que você continue sendo essa pessoa assim maravilhoso gente não me chame de pidão tá gente mas ó não resisti olha só que vou fazer quanta moedinha que eu ganhei e tem muita moeda viu gente vai lá meu Deus é muita moedinha aí gente deixa eu pegar aqui eita gente olha só que belezura gente moedas vou colocar dentro dos meus cofrinho que eu não vou gastar nenhum centavinho rica eu sou rica e quem disse que eu vou gastar essas moedinhas que eu ganhei hoje do meu amigo Rogério gente é ruim hein não vou gastar nenhum centavo e vou guardar dentro dos meus cofinhos de garrafa pet de refrigerante coca-cola a de um real e a de 50 centavos olha olha só gente que tal você fazer um desse hoje hein bora fazer um cofinho hoje gente bora olha só gente nossa tô muito feliz hoje gente porque hoje não tem troco né hoje não gastou dinheiro hoje só ganhar dinheiro gente hoje 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 obrigado meu querido e tá gente rogerinho é um amor de pessoa sabe gente umas panelas aí que foi o que me deu todas as tijeras aí que ele me deu até panela de pressão ele me deu a maioria das minhas coisas que tem dentro de casa tipo de cozinha foi ele que me deu gente o amor de pessoas esse esse rapaz tá não posso ver com o peço de dinheirinho a mas também ganha bem né gente gente não me chama de pedão não tá é porque ele nunca me nega nada gente que o peço ele me dá e tem um coração bom gente o glória gente e foi mais de um real gente olha a surpresa e olha foi mais de um real gente ó eita que gostar e olha gente e a só foi uma de 50 centavos olha gente uma de 50 centavos aí obrigado que a gente quer agradecer muito obrigado a cada um de vocês direito ó 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 Vamos, vamos Economize, faça com eu Tchau, gente